Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gox pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E eu, fã e mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sinto bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês a confirmação sobre a nova season e também talvez sobre mais uma season que chegará no E-Football 2024, tá, galera? Mas antes eu deixo claro pra vocês, não botarem tanta fé, tanta expectativa nessa season porque você vai entender aqui no vídeo de hoje. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, tá, cara? Clica no like, também se inscreve no canal, não se esquece que com certeza vai valer muito a pena. Cada inscrição nova ajuda demais aí o crescimento do canal, tá, galera? Tô trazendo muitos vídeos essa semana, inclusive eu vou viajar essa semana, eu tô gravando quatro vídeos da semana em sequência, né, que tá puxado. Então, cara, se inscreve aí que ajuda pra caramba na divulgação, tá, galera? E vamos que vamos porque eu tô trazendo pra vocês a cobertura completa do E-Football 2024, do E-Football 2025. Tem conteúdo de PS 2021, tem conteúdo de EFC. Tô trazendo cobertura também sobre o lançamento do novo FIFA, do novo FR. Então, cara, se você é fã de jogo de futebol, cara, aqui é o lugar certo. Não perde tempo, se inscreve aqui abaixo. E vamos lá porque eu vou falar sobre o E-Football 2024, tá, cara? E F-ootball 2024, pra quem achava que o assunto do momento é o FIFA, né, cara? O novo FIFA, é o EFC, é o EFL. Ainda assim, vamos falar um pouquinho sobre o E-Football também. Porque ainda tem gente que gosta, pra surpresa de muitas pessoas, tem gente que gosta do E-Football e tem gente que ainda sim está jogando. E eu sempre me comprometo a informar vocês de tudo, porque apesar de todos os assuntos, de todos os olhos estarem virados para o novo E-Football, para os novos jogos que vão sair em breve, o E-Football 2024 ainda assim terá atualizações, tá, galera? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui de hoje. Como, conforme eu confirmei pra vocês, através dos últimos vídeos, a tendência do E-Football 2024 era ter apenas mais uma atualização, e a Konami já voltaram a voltar os focos 100% para o lançamento do 2025, mas talvez a tendência não é essa, não é que aconteça isso apenas, tá, galera? Por quê, mano? Porque como eu confirmei pra vocês, e eu falei nos últimos vídeos, o E-Football 2024 receberá-se a Season 7. A Season 7, que eu já tinha alertado pra vocês, que seria uma Season que viria alguns conteúdos bem... realmente que não tinha tanta expectativa de vir muitos conteúdos, mas nós não tínhamos data, ainda não tínhamos alguns detalhes, e foi confirmado, sim, que a Season 7 do E-Football 2024 chega dia 6 de junho, tá, galera? Dia 6 de junho, no próximo dia, na verdade, na próxima semana, na próxima quinta-feira, e o update 3.6 deve, sim, sair no mesmo dia, ou alguns dias apenas, após o lançamento da Season. A Konami tem, sim, adotado esse método nas últimas atualizações, liberar primeiro a Season, pra depois liberar uma atualização, que a atualização é essa, no qual eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que, na verdade, a Season 7, antes que eu fale sobre a próxima Season, que devemos ter uma oitava também, a Season 7 terá o foco na Eurocopa, tá, galera? Terá o foco na Eurocopa, e a Season em si, é como vocês saberem, a Resetar, a temporada e tal, porém, vocês receberão algumas campanhas relacionadas à Eurocopa, ou seja, algumas cartinhas dos jogadores que vão jogar esse torneio, inclusive as convocações já saíram, então esperem algumas cartinhas desses principais jogadores que participarão, desse que é o maior torneio de seleções da Europa, então a Konami vai liberar algumas campanhas legais, interativas, pra vocês estarem jogando, tá, galera? É dentro do Dream Team, então a tendência é que a Season 7 seja para isso, e é o update 3.6, mano, é um update que promete ser grande, né? Não, infelizmente isso não vai acontecer, o update 3.6, que vai sair no mesmo dia da Season, ou alguns dias após, será a Season pra colocar a Eurocopa genérica, tá, galera? Vai chegar a ser um torneio, não sei ainda se contra a CPU online, creio que contra a CPU nos mesmos moldes que foi a Copa do Mundo, vai chegar no torneio genérico, tá, genérico, não tem o direito da Eurocopa, como eu já adiantei pra vocês, o direito pertence à EA Sports, então a Konami vai sim liberar uma Season pra liberar a Eurocopa, só que genérica, né, cara? Apenas pra aproveitar o hype, como eu falei pra vocês, o hype do torneio, que com certeza vai parar o mundo, né, cara? As maiores seleções da Europa jogando esse torneio, então a Konami quer sim pegar uma onda aí, então vai liberar, vai liberar sim uma atualização para o torneio, mesmo que genérica. Então terá as presenças das seleções europeias, algumas genéricas, né, cara? Com os uniformes não licenciados, mas a grande maioria, creio eu, que com os uniformes licenciados, a Konami sim vai liberar esse torneiozinho, né, cara? Então conteúdos fora isso, dentro da Season 7 ou dentro do Update 3.6, não creio, não creio que chegue, até porque a última grande atualização do eFootball já saiu algumas semanas atrás e o foco está no eFootball 2025. E por incrível que pareça, o que me surpreendeu mesmo é que talvez a Konami ainda lance mais uma Season dentro desse 2024. Que a informação é a seguinte, para completar, antes da chegada do eFootball 2025, a Konami ainda deve lançar uma curta Season 8 em agosto, e assim fechado o ciclo do atual eFootball, essa Season já não sei nem o que sugerir que poderia vir nela, tá, galera? Mas creio eu que a mesma história dos Legends, das campanhas, das cartinhas, e se basarar isso, creio eu, que as duas Seasons. Creio eu que se fosse para liberar isso apenas, não era necessário mais uma Season, né, uma Season 8. Mas a Konami talvez vá fazer isso para manter o público lá ainda assim ativo, mesmo com o lançamento do eFootball 2025 já nas próximas semanas, né, galera? Bom, basicamente é isso que tínhamos para falar sobre essas novas Seasons e sobre esse fim de ciclo do eFootball 2024. Que é o que só baseará isso, eu trarei um vídeo futuro só se realmente tiver algo bem surpreendente, que realmente seja algo que vá acrescentar dentro do jogo. Fora isso, creio eu que já informei de vocês de tudo sobre o eFootball 2024, creio que não chegará mais nada no seu lançamento, tá, cara? Tipo, mais nada expressivo. Depende, se você acha a presença da Eurocopa Generica expressiva, se você acha aí, beleza, né, cara? Mas eu não considero. Mas além do mais é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal aí, deixar o seu like, tá, cara? Que ajuda demais na divulgação do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau.